Um menino de 6 anos caiu do quarto andado em um edifício no bairro Cidadania Universitária, em Maceió. O pai da criança acusa a madracha de ter jogado a vítima na madrugada desta segunda-feira, dia 23, após uma crise de ciúmes. A mulher ainda não foi encontrada pela polícia. A criança deu entrada no Hospital Geral do Estado às 2 horas e 40 minutos, e seu estado de saúde é considerado estável. Segundo informou o G1, o garoto sofreu ferimentos no rosto e escoriações pelo corpo, e ainda aguarda uma cirurgia para conter sangramentos. O menino estava morando com o pai e a madracha há cerca de 8 meses, desde que a mãe dele faleceu. O conselheiro tutelar disse ainda que o pai informou que estava bebendo com a esposa quando a mulher teve uma crise de ciúmes e disse que iria matar o menino. Após a ameaça, a mulher pegou a criança e a jogou do apartamento. Agora eu estou aguardando o andamento da situação aqui no hospital para seguir para a central de polícia para registrar um boletim de ocorrência e solicitar a visita de um médico legista para fazer o exame do corpo de delito, disse o conselheiro. A polícia militar realiza buscas pela suspeita, mas ela não foi localizada.